Fala galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde o Valdecir Santos do canal Raízes da Minha Terra está nesse exato momento? Se você falou nas novas instalações do Corpo de Bombeiros aqui em Veiporã, acertou galera, estamos aqui ó, de frente o prédio aqui próximo à Vila Santa Maria. Agora pessoal, estamos indo lá na Vila Rural de Veiporã, não temos vídeo lá ainda, né? Estão passando por aqui, resolvi dar uma paradinha aqui e fazer uma matéria, uma imagem daqui do Corpo de Bombeiros aqui de Veiporã, é, subgrupamento do Corpo de Bombeiros. Vou aguardar passar o carro ali que tá vindo aqui em cima, vou descer, dar uma volta ali no entorno do campo onde haverá, amanhã haverá um uma festança lá, aí na Vila, os caminhões aí, os carros do Corpo de Bombeiros, como diz a frota do Corpo de Bombeiros, aqui é onde eles vão fazer a ponte aqui embaixo, ó, tá todo limpo, pronto pra demarcação, pronta e feita. Vou dar uma volta ali no campo e ver se estão arrumando, porque amanhã vai ter jogos do campeonato Interbarros aí, vai ter bingo durante o dia todo aí amanhã. E aí, vão ter bingo durante o tempo e ver se estão arrumando, né? Só as crianças brincando, quase aqui brincando aí. Campo tá tudo cortado na cama... O Claudinei tá ali? Acho que vou chamar o Claudinei pra ir comigo, tá, tá Vou chamar o Claudinho aí pra dar um rolê comigo e ir até lá no campo do... E aí? Beleza? Beleza? Ótimo! Esse time do Domingão vai jogar hoje aqui a quarta-tarde agora. Fala, Claudinho aí! O campinho já tá todo cortado a grama. Deixa eu mostrar lá. Deixa eu mostrar um pouquinho lá do campo. Aqui na frente do carro. Rapaziada aqui, ó. Lá vem o calzão. Ô, cal, jaguara! Vem o cal. Show de bola, galera. Não, né? Bem cortadinha a grama, num jeito de... Vai ter uma festança amanhã, Cal? É? Vai ter uma festança amanhã aí? Vai ter. Hã? Olha a figura aí. Deixa eu mostrar, rapaziada aí. Galera, gostou do vídeo? Senta o dedo no like, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia com a graça e benção de Deus. Um abraço, galera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.